Como vai você, que já modificou a minha vida? Nessa parte final dos vídeos que a gente está tentando contar a história da cantora Vanusa, a gente vai ver que ela atravessou as décadas até chegar no começo dos anos 2000, com suas apresentações regulares, já um pouquinho fora da mídia, mas sempre fazendo shows aqui, shows ali, até o infeliz momento em que ela é convidada para cantar na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí naquele dia ela teve um problema com alguns remédios que ela tomou, enfim, ela mesma vai contar essa história. Mas o fato é que foi uma apresentação desastrosa para ela, que muitos levaram na brincadeira, mas ela, profissional como era, levou de uma forma muito séria e acabou lhe causando uma depressão profunda que ela levaria, acredito que, até os últimos dias da sua vida. Convidamos a todos, neste momento, para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será entoado pela cantora Vanusa, acompanhado pelo músico João Bemol. Ouvirão do Ipiranga as margens placidas de um novo heróico e brado, returbante, gigante pela própria natureza. oh, 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 oh Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil, é o Brasil Ó pátria amada Deitado em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Depois dessa apresentação fatídica do hino nacional Ela tentou, num programa com o Hugo Liberato Explicar o que tinha acontecido E dar sua versão do porquê aconteceu aquela performance daquele jeito Obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Neste nosso segundo programa aqui na Record Coisa boa Como você está falada, Vanusa? Porque você foi falada em todo o Brasil Na internet É, eu tenho uma amiga que mora em Lisboa E ela viu Também viu, porque é a rede mundial O mundo todo me viu A resposta a essa pergunta Você tomou alguma coisa, alguma bebida alcoólica Um vinho Não Uma champanhe, uma cerveja Desse dia? Não, eu me automediquei Eu tenho labirintite Você vê que eu De vez em quando eu E a minha labirintite Ela é muito ligada ao estresse Eu fiquei muito nervosa Primeiro, porque eu passei a noite inteira Sem dormir Tentando decorar O hino nacional Porque é muito longa A letra é muito longa E Foi uma somatória de coisas Entendeu? E eu Conforme eu fui ficando nervosa Eu tomava remédio Para acalmar E depois eu tomava Guaraná em pó Para ficar melhor Aí depois eu Tomei o remédio da labirintite O meu ouvido deu um estouro Porque esse estouro É um zoom Foi ali que você começou A sentir mal Foi nessa hora? Foi Dali para frente Eu já não conseguia Concatenar a minha cabeça Eu não sabia onde eu estava E eu Sou super profissional Eu deveria ter Parado Pedido desculpa Eu não estou me sentindo bem Mas eu queria Cumprir com o compromisso A questão é que os problemas Da Valusa Não terminaram Naquele livro nacional Outras apresentações Depois daquela Também tiveram problemas Especialmente uma Que ela fez em Manaus Que foi catastrófica também Porque Ela esqueceu a letra de uma música E misturou com outra Ela cantou duas músicas Dentro de uma só A gente vê Os músicos lá Totalmente perdidos Naquela situação E a plateia Tentando dar uma força Tentando ajudar Por serem fãs E por verem Aquela situação Difícil e constrangedora Que estava acontecendo Veja o sol E há quem diga Que meu coração Não esqueci a lenda Tu vem Que a sede de te amar Me faz Vem Ainda vem na outra Quem é? Que dá pra todo mundo aqui Qualquer apresentação Que ela fizesse Por mais simples que fosse Era motivo Pra se esquecer uma letra Pra se ter uma confusão Enfim Os problemas De cabecinha dela Dos remédios Que ela estava tomando Talvez se estivesse Muito além Do que ela imaginava Traz-me as minhas Cada dia Não me procure mais Você como a mim Sozinho Porque assim Eu me verei mais Quero que esteja bem feliz Junto do seu novo rapaz Já tem começo Quando chega É um fim Começa As minhas Casem Não me procure mais Num outro programa Agora uma entrevista Pro A Maury Junior Ela vai contar também Como é que foi Essa apresentação E como que surgiu Devido Essa catástrofe Da apresentação Uma cena Inusitadíssima Que ela foi convidada Pra estrelar Uma propaganda De um cartão de crédito Justamente Tirando sarro Dessa situação Constrangedora O fato é que Naquela época Estávamos próximos Da Copa do Mundo Que ia se realizar No Brasil E bolaram Um comercial Onde ela Meio que se apresentava Tirando sarro Dela mesma E ao mesmo tempo Que serviu Pra restabelecer Não diria dignidade Mas a postura dela Tipo assim Dei a volta por cima E olha que eu dou Risada de mim mesma Também Segundo ela Foi uma boa grana Que ela embolsou Com essa propaganda Você ficou Com uma baita depressão Baita depressão Eu falo de depressão Com autoridade Porque eu também fiquei Já revelei isso Já falei Quem nunca Quem nunca Não, mas a minha foi brava A minha tua foi brava A minha foi muito brava Foi depois do Hino Nacional Depois do episódio Do Hino Nacional Aí eu entrei Numa depressão Muito forte E aí chegou uma hora Que eu não queria Mais cantar Mas é uma bobagem Essa história do Hino Nacional Você me desculpe Com certeza Mas é uma baita bobagem Mas sabe o que é a Mauri? A minha vida toda Foi pautada assim Tudo certinho Bonitinho Os filhos Então de repente Eu cometo Um ato Que não foi por minha culpa Eu tive uma crise De De Labirintite Quando eu entrei Na assembleia Na planta Quando eu entrei Então como eu sou muito teimosa Eu deveria ter falado Eu estou passando mal Eu não vou cantar Eu entrei e tentei cantar E esqueceu a letra E aí eu esqueci tudo Em minha cabeça E eu estava completamente tonta E aí postaram Essa imagem E assim Para mim Foi um golpe Meu filho Que me tirou O problema do Hino Nacional Ele veio de Goiânia E falou Mãe Eu vim aqui Porque eu tenho uma proposta Da Visa Para a senhora fazer Um comercial Um cartão de crédito Além da grana Ser muito boa Se não for Para a senhora fazer Pela grana A senhora faça Porque Isso vai tirar Esse hino Da sua cabeça A senhora vai morrer Com esse problema Desse hino Toda vez que você Ouvir esse hino Você vai desmaiar Entendi Eu falei Você quer saber De uma coisa É isso mesmo Aí quando eu fiz A propaganda Eu dei risada De mim A gente riu muito Na gravação E passou Isso foi importante Para você Se levantar Da depressão E foi importante Para as pessoas também Para as pessoas também Que tinham zoado Muito de mim Verem que eu No fim Eu dei uma lapada E foi muito bom Vanusa Oi Olha eu estou levando Porque eu quero manter Minha voz boa Quem sabe me chamam Para cantar o hino nacional Na Copa das Confederações Da FIFA Posso te falar uma coisa? Claro Pagar com visa É muito melhor Às vezes é bom Ter um amigo Para avisar O programa fantástico Do qual ela tinha feito A trilha sonora Da primeira versão musical Fez uma grande entrevista Com ela Contando Os problemas Que ela tinha tido Com remédios E como que estava sendo Essa reabilitação dela Depois de ter se internado Numa clínica E justamente tentado Uma melhora Na sua situação física E mental E agora a gente fala De uma das cantoras Mais queridas do Brasil O que aconteceu Com Vanusa Meses atrás Ela andou estranha Esqueceu até A letra do hino nacional Primeira vez que você está Andando assim na rua É Estou com um pouco tremo Porque é tudo muito novo Afinal Por onde ela andou Todo esse tempo? A história não Tem fim Recomeça sempre Que você Responde sim E é isso que eu estou fazendo Respondendo sim Para a vida Vanusa revelou ao Fantástico Por que se afastou Dos amigos Da família E da música Por que você foi Para essa clínica? O que eu tenho É uma adicção O que é O adicção É uma doença Eu tomava Muitos remédios De taja preta Eu desenvolvi A compulsão Por remédio Uma dependência Que a persegue Há mais de 10 anos Você começou a misturar Esses remédios É Tomar vários Quando eu chegava Nos lugares E eu via as pessoas felizes Eu queria aquela felicidade Para mim Eu bebia Eu bebia Por pouco que eu tomasse Potencializava Todos aqueles remédios Já era suficiente Para te deixar embaralhada Completamente Pois é E não demorou Para esses efeitos Se tornarem públicos Quando um certo vídeo Foi parar na internet Todo mundo se lembra Da cantora Esquecendo a letra Do hino nacional Não é? Foi a pior fase Você começa a achar Que o mundo te esqueceu Que as pessoas não te amam Que você não é digna De amor Que você não é digna De estar viva E aí vem os pensamentos Recorrentes De suicídio E E Pensava nisso Pensava 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 Hoje você está tomando remédio Nada Nada, nada Nenhum remédio Eu saí da clínica Sem tomar nenhum remédio Por isso está confiante Para tentar de novo Aos 64 anos E eu não penso Em parar de cantar Porque cantar É um É um lado da minha vida Muito importante Começar de novo Me contar comigo Vai valer a pena Ter me conhecido Nos últimos anos De sua vida Nos dois últimos anos Ela já estava Bastante abalada Mentalmente Com o problema Que ela tinha Que se assemelhava Ao mal de Alzheimer Por mais que não fosse O mal de Alzheimer Mas essa demência Vamos chamar assim O levou a ficar internada Numa clínica de repouso E aí Pessoas maldosas Sempre fazem fofocas Tiram fotos Mostram coisas degradantes De uma pessoa Que já foi tão famosa Que já foi tão importante E que acredito Que não acrescentem nada Para a própria história Dessa pessoa De cadeira de rodas Sem dentes Com escaras e fralda Cantora Vanusa É internada Sem conseguir andar A artista sofre De doença degenerativa Que a impede De tomar remédios Via oral A cantora Vanusa Está internada No complexo hospitalar Dos Estivadores Em Santos No litoral de São Paulo De acordo com O colunista Léo Dias A artista está Com problemas respiratórios E não pode receber visitas Vale lembrar Que ela sofre De uma doença degenerativa O estado de saúde De Vanusa É crítico E ainda Segundo a publicação Ela se encontra Sem os dentes E sofre com escaras Ao redor do corpo Devido ao tempo Que fica deitada Vanusa Veio a falecer Nessa clínica Onde ela estava internada Nessa casa de repouso Em 8 de novembro De 2020 E curiosamente Era a mesma data Do aniversário Do Antônio Marcos Que foi Segundo ela O seu grande amor O importante É a gente lembrar Da Vanusa Grande cantora Grande performista Uma cantora atriz Porque ela fez também Participação em novelas De um caráter Absolutamente digno De um talento Admirável De uma compositora De mão cheia E que fica pra gente As imagens De quanto ela era famosa Do quanto ela era querida Essas são as imagens Que importam Eu tenho tanto amor Para de dar O mundo sempre foi Um circo sem igual Paralisei minha vida Que geme guardada Matei minha busca Fechei minha estrada Caramba Nesta semana O mar sou eu E as borboletas Do que fui Pousam demais Por entre as flores Do asfalto Em que tu vais Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro